Oi minha gente, estamos aqui no Projeto Semento do Quadro, hoje nós vamos falar que viver um dia de cada vez. É, deixe se elevar, a natureza é sábia e está presente em todo lugar e a qualquer momento. Faça essa comunhão com a natureza, solte o seu ser. Verdade. Faça desse o seu melhor momento de vida. Não se desespere e nem desanime. Há muito trabalho a fazer, muitas bênçãos para viver e ser melhor. Tudo está disponível para nós, sempre o melhor. A natureza é abundante, só veja o que é necessário para você, porque se não consegue ver isto, você pode achar que há falta de tudo. Começar a reclamar, mas faltarão lá. Só uma adaptação. E toda mudança requer adaptações. Mas se temos amor em nosso coração, tudo fica mais fácil. As mudanças já estão acontecendo e virão outras mais. Mas você pode receber tudo isso com imensa gratidão. É uma graça concedida para podermos passar de um patamar para outro, muito mais avançado. Tudo que é necessário, você já está recebendo. Sempre foi assim, mas não percebemos. Mas agora, nesse momento, tudo se intensificou. Está ficando cada vez mais claro. Meios materiais ainda são necessários, nesse momento. O excesso, não. A ganância, não. Mas tudo isso vai mudar. Será uma nova forma de ver e viver a vida, muito mais avançada do que a de hoje, que não se imagina no patamar que nós nos encontramos hoje. Uma nova dimensão requer muitas mudanças interiores e exteriores. E pode perceber, ou pode parecer estranho a princípio, mas o desconhecido é estranho mesmo. Então, temos muito medo do que não conhecemos. Então, o melhor é viver um dia de cada vez. Intensamente. E muitas mudanças poderão acontecer sem que se perceba, porque estaremos já na mesma frequência vibratória. Fique na luz. Está agradecendo os amigos do Luz e a você por essa oportunidade. Namastê. Tchau, tchau.